Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes E hoje nós vamos trabalhar o Salmo 27 Abre a sua Bíblia comigo, por favor Este Salmo de Davi Salmo 27 Este Salmo diz o seguinte O Senhor é a minha luz e a minha salvação De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir Meus opressores inimigos Eles é que tropeçam e caem Ainda que um exército se acampe contra mim Não se atemorizará o meu coração E se estourar contra a minha guerra Ainda assim Terei confiança Uma coisa peça ao Senhor e a buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a beleza do Senhor E meditar no Seu Templo Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no Seu Pavilhão No recôndito do Seu Tabernáculo Me acolherá Elevar-me-á sobre uma rocha Agora será exaltada a minha cabeça Acima dos inimigos que me cercam No Seu Tabernáculo Oferecerei sacrifício de júbilo Cantarei e salmodearei ao Senhor Ouve, Senhor, a minha voz Eu clamo Compadece-se de mim E responde-me Ao meu coração Me ocorre Buscai a minha presença Buscarei, pois, Senhor A Tua presença Não me esconda, Senhor, a Tua face Não rejeites com ira o Teu servo Tu és o meu auxílio Não me recuses Nem me desampares Ó Deus da minha salvação Porque se meu pai E minha mãe me desampararem O Senhor me acolherá Ensina-me, Senhor O Teu caminho E guia-me Por vereda plana Por causa dos que me espreitam Não me deixes à vontade Dos meus adversários Pois contra mim Se levantam falsas testemunhas Os que só respiram crueldade Eu creio Que verei a bondade do Senhor Na terra dos viventes Espera, pois, pelo Senhor Tem bom ânimo E fortifique-se o Teu coração Espera, pois, pelo Senhor Amém Bom, nós vamos tratar Do tema A vitória Sobre o medo Este é o tema central Deste poema de Davi E eu quero Começar afirmando Que o medo É o sentimento mais Democrático Entre os homens Quem de nós Nunca teve medo Quem de nós Está vacinado Eficazmente Contra o medo Quais são os seus medos? Há muitos medos É por isso que a Bíblia Traz A ordem Mais repetida Mais repetida Não há Nenhuma outra ordem Na Bíblia Que aparece mais vezes Do que esta Não temas Não tenhas medo Como Deus não chove No molhado As palavras de Deus Não são Lançadas Simplesmente ao ar Mas elas têm Um propósito Deus sabe Que você e eu Lidamos com esse problema Medo Há fobias E muitas Por exemplo Eu fui descobrir Um dia Lá no Egito Que eu tinha Claustrofobia Eu não sabia Estava subindo Uma daquelas pirâmides Muita gente Muito calor E de repente Me falta o ar E eu pensei Que eu fosse morrer Porque não Não conseguiria Jamais atender Uma pessoa Em emergência Ali E por providência De Deus Um colega meu Estava do meu lado E me disse Feche os olhos Imagine que você Está num jardim Florido Um ambiente bonito E ele foi ministrando Ao meu coração E eu fui me deixando Levar pelas palavras dele De repente o ar voltou Nos meus pulmões E ali eu descobri Uma coisa Claustrofobia Já ficou preso No elevador Tem gente Que só de imaginar Ficar preso Já fica Desesperado Tem gente Que tem medo De lugar aberto Agorafobia Tem gente Que tem medo De lugar alto Acrofobia Mas Nós temos Muitos medos E tantos deles Vamos ter que lidar É claro Que o texto Não está falando Desse tipo de medo De agorafobia Acrofobia Claustrofobia Tantas fobias Por aí afora Mas Aquele medo Que nos apavora Que nos tortura Nos tira O fôlego O sono O equilíbrio emocional Davi trata Desse assunto E ele vai mostrar Aqui para nós Que O medo No contexto aqui Tem a ver Com ataques Com Cerco Encurralamento Do inimigo Com guerra Declarada Contra ele Medo De um problema Que você Não tem forças Humanas Para administrar Foge ao seu controle Inimigos Inimigos Doze Doze Verso Dois Eles queriam Olha aí Olha aí o versículo 3 Ainda que um exército Acamba contra mim Não se Atemorizará O meu coração Se estourar Contra a minha guerra Ainda assim Terei Confiança Então ele está mostrando Ele está mostrando aqui A possibilidade De você Não se Captular Não se Render A situação Mais Perigosa Que desaba Sobre a sua vida Mais do que isso Olha o versículo 14 A questão De ser Corajoso Olha aí Espera Pelo Senhor Tem bom ânimo Fortifique-se O teu coração Espera Pois pelo Senhor É a mesma palavra Dada Para o jovem Josué Que diante da morte Moisés Tem o desafio De entrar Na terra prometida Vencer os gigantes Que estão lá E plantar A nação Na terra Que Deus Prometer A Abraão Tem que ter bom ânimo Tem que ter coragem Tem que superar Não só as circunstâncias Mas também os sentimentos Então Eu gostaria de Dada essa introdução Entrar na exposição do texto E ao entrar na exposição do texto Eu quero tratar aqui De três lições A primeira delas Você triunfa sobre O medo das circunstâncias Adversas Por meio Da fé Em Deus Então veja bem Triunfa sobre o medo Medo das circunstâncias Adversas Por meio da Fé Em Deus Então vamos lá Primeiro Como é que Davi Vence O medo Primeiro Ele vence o medo Reconhecendo Quem Deus é Que a solução Não está Dentro de você A solução Está Acima de você Você não Vence o medo Que você é um gigante Apenas Você é forte Você é corajoso Você é destemido Porque você enfrenta Qualquer situação De peito aberto Não é assim não Olha o verso Primeiro comigo O Senhor O Senhor é a minha luz E a minha salvação De quem terei medo O Senhor é a fortaleza Da minha vida A quem temerei Davi não dizia Eu sou forte Por isso eu não tenho medo Eu sou um guerreiro Por isso eu não tenho medo Eu tenho um exército Por isso eu não tenho medo Eu sou rico Por isso eu não tenho medo Eu tenho saúde Por isso eu não tenho medo Não, ele não está falando isso Ele se reporta a Deus E veja você Com a descrição Que ele faz de Deus O Senhor é o que primeiro A minha luz Então Quando fala que Deus é luz E o novo testamento Diz lá em 1 João 1,5 Deus é luz Não há nele treva nenhuma Luz É um símbolo Não é? Quando você fala em luz Você fala de que? Você fala de verdade Você fala de justiça Você fala de santidade Você fala De algo que esclarece Que ilumina Que aquece Que purifica Que irradia Para todo lado Que avisa do perigo Mas note que ele não diz Que Deus é luz Deus é o que mais? É a minha luz Porque não é apenas Uma questão de ter consciência De que Deus existe É a questão De saber Que esse Deus Que existe O único Deus É o seu Deus Essa é a diferença Tem muita gente Que sabe Que Deus existe Mas ainda Não tem Nenhum compromisso Com esse Deus Mas Deus É mais do que luz Deus é a minha Salvação Ele não é apenas Salvador Ele é a própria Salvação Mas ele não é só Salvador e salvação Ele é a minha salvação E aí você nota No verso Primeiro parte B O Senhor é a fortaleza Da minha vida E aqui ele está falando Ele está falando em termos De guerra Ele está falando em termos De cerco Ele está falando em termos De sítio Ele está falando em termos De soldados e exércitos Que estouram a guerra Contra ele E não há refúgio Que possa Trazer segurança Não há torre tão alta Que a seta do inimigo Não chegue lá em cima Mas ele vai dizer O Senhor É a minha fortaleza Essa fortaleza Não é humana Não é construída Com tijolo e pedra Não é uma torre alta Que o inimigo Não chegue lá O Senhor É a minha fortaleza É nele Que eu me refugio E meus amados irmãos Aqui Davi Está nos mostrando A primeira razão Pela qual você Pode vencer o medo É quando Deus É a sua luz Quando Deus é a sua salvação Quando Deus é a sua fortaleza Segundo lugar Davi vence o medo Quando sabe que Deus Frustra Os intentos do inimigo Olha o verso 2 comigo Pode ler comigo em voz alta Quando malfeitores Me sobrevêm Para me destruir Meus opressores E inimigos Eles é que atropeçam E caem Louvado seja Deus A ideia Aqui no grego No hebraico Melhor dizendo É desses malfeitores Que sobrevêm Para destruir A ideia De uma alcateia De lobos Que vem Para atacar Que vem Para encurralar você E Aqui a gente poderia Pensar em alguns pontos Como Deus vira a mesa A favor dos seus servos Diante desse ataque Frontal do inimigo Vou dar alguns exemplos Pensa comigo Lá em Atos 12 Herodes Agripa 1 Esse termo Agripa 1 Não aparece Nós sabemos disso Tem 4 Herodes Mencionados no Novo Testamento Herodes o Grande O que mandou matar As crianças de Belém Herodes Antipas Que era o tetraca Da Galileia E mandou matar João Batista Herodes Agripa 1 Atos 12 O que mandou matar O apóstolo Tiago E prendeu Pedro Para matá-lo Depois da festa Da Páscoa E Herodes Agripa 2 É aquele Herodes Que escutou Paulo em Cesareia E disse Por pouco me persuades De me fazer um cristão Lá em Atos 26 Pois bem E esse Herodes aqui Mata o Tiago Prende o Pedro Em prisão De segurança máxima Quatro escoltas De quatro soldados Cada uma Parecia que o destino Estava lavrado Havia oração Da igreja Em favor de Pedro E o que que acontece Deus manda um anjo Vai lá na prisão De segurança máxima Abra as algemas dele Manda ele calçar a sandália Manda botar a capa Ele vai saindo As portas vão se abrindo Automaticamente Os soldados Não estão vendo nada Está acontecendo um milagre Diante deles Eles não estão percebendo Chega a ter um grande Portão de ferro E tem um controle remoto Na mão do anjo Ele aperta o controle E o portão abre Automaticamente E o Pedro é liberto E o Herodes Que mandou prender Que parecia Que tinha todo o poder Naquela mesma circunstância Ele vai fazer um discurso O povo diz que ele é um Deus E ele não dá glória a Deus E o Senhor manda um anjo E o fere E ele é comido de vermes O placar mudou A mesa da história virou É isso que Deus faz ainda hoje Vamos dar outro exemplo Você se lembra lá De João O apóstolo Já velho Lá em Éfes Domiciano Está reinando Desde o ano Oitenta e um Segundo Nero Considerado como um segundo Nero Um Nero redivivo Massacrando a igreja Deporta o velho João Para uma colônia penal Uma ilha do Mar Egeu A ilha de Pátios Parecia ser o fim Parecia ser uma pá de cal Jogada sobre a igreja Mas o que que acontece? Todas as portas se fecharam Para João na ilha de Pátios Mas Deus abriu-lhe uma porta no céu E disse Sobe para aqui E eu te mostrarei Não as coisas que talvez aconteçam Nem as coisas que podem acontecer Eu te mostrarei as coisas que Devem acontecer E Deus dá para João Uma revelação Do último livro da Bíblia Que descortina A derrota dos inimigos de Deus E a vitória retumbante De Cristo e da sua igreja Deus vira a mesa da história Deus mudou O placar do jogo Estava contra nós Estávamos levando de goleada do inimigo De repente Deus muda o cenário Me permita mais Um outro exemplo John Bunyan Século XVII na Inglaterra É um pregador batista E ele está pregando em praça pública E naquela época já Pregar em praça pública Era proibido E ele prega E é preso E dizem para eles Se você parar de pregar Você está na rua E ele diz Se vocês me soltarem Eu vou para a rua pregar E ficou quatorze anos na cadeia Quatorze anos Pelo único crime De pregar A palavra de Deus Parecia ser uma tragédia Mas foi na cadeia Enfrentando depressão É que ele escreve O Peregrino Possivelmente Um dos livros mais lidos No mundo Depois da Bíblia Ou finalmente Vamos pensar em Maria Tudor Maria Tudor Filha de Henrique VIII Que assume o governo da Inglaterra Em 1553 Depois da morte precoce De Eduardo VI Que morre aos 16 anos de idade Ela massacra Os cristãos Protestantes Da Inglaterra Manda queimar em praça pública Os três líderes Latimer Latimer Hitler Klemner Muitos fugiram da Inglaterra Para poupar a vida Mas ela morre Providencialmente Cinco anos depois 1558 E assuma o governo da Inglaterra Elizabeth Que reina até 1603 E ela decreta a volta dos foragidos Para a Inglaterra E eles que haviam tido contato Com a reforma no continente Retornam para a Inglaterra Fazendo quatro exigências Queremos uma igreja com teologia pura Com liturgia pura Com governo puro Com vida pura E desencadeiam na Inglaterra O mais importante movimento De reforma E reavivamento Depois da reforma protestante O movimento dos puritanos Parecia que ela estava destruindo a igreja E ela estava só promovendo a igreja de Deus Sabe porquê meus irmãos? Ainda que malfeitores me sobrevêm Para me destruir Meus ofressores inimigos Eles é que tropeçam E caem Deus reverte a situação A nosso favor Terceiro lugar Terceiro lugar Davi vence o medo Quando pela fé Confia Mesmo sabendo Que os inimigos Parecem mais fortes Olha o verso 3 Você lê comigo? Vamos lá? Ainda Que um exército Se acampe contra mim Não se atemorizará O meu coração E se estourar Contra a minha guerra Ainda assim Terei confiança Deixa eu fazer uma perguntinha Bem pessoal Você já lidou Na sua vida Com um problema Que você diz assim Ou Deus Põe a mão Ou eu estou frito Estou liquidado Quem já lidou Com uma situação assim Na vida? Ah, ainda bem Que eu não estou sozinho Tem hora que você Vou ser engolido Vou ser atragado Vou ser esmagado Você já pensou Um exército Acampar contra uma pessoa só? Você já pensou Estourar a guerra Contra você? É muita coisa É muita coisa Mas Davi Ele Mesmo Isso não é retórica Não Isso é fato Aconteceu com ele mesmo Exército Acampar ao redor dele Você conhece a história Lá Segundo Samuel Como o Saul Reiterado às vezes Marchou com seus soldados Com gosto de sangue na boca Para matar Davi E como Deus Deu estratégias Livramentos Para Davi escapar Nas mãos de Saul Dos cercos Me permita mais dois exemplos Bíblicos Você se lembra de Eliseu Quando ele estava em Dotã E A Síria declarando guerra Contra Israel E toda vez Que os soldados sírios Iam pelejar Israel já tinha Adiantado o expediente E desbaratado os planos Dos soldados da Síria E o refluxo Não Tem 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 alguém traindo a gente Não é possível Tem soldado de Síria Traindo a gente Porque Todo plano que a gente Faz É frustrado Eles antecipam A solução lá Não Não tem traidor Não Tem não É o problema Que tem um profeta Lá em Israel Que o cara Está antenado com Deus E Deus mostra para ele Lá então Vamos mandar o exército Prender esse cara Está lá em Dotã O moço do Eliseu Acorda de manhã Vai lá Fora lavar o rosto Isso aí já é por minha conta E ele olha Os soldados Com seus carros E cavaleiros Cercando o Dotã Ai meu senhor Estão fritos Estão fritos O Eliseu Não se intimidou Não Se amedrontou E fez uma oração Senhor Abre os olhos Desse moço Para que ele veja E quando Deus Abriu os olhos Do Giazi Ele viu Cavalos E cavaleiros De fogo Cercando O acampamento Número maior Do que os soldados Fios E agora Eliseu faz Uma outra oração Senhor agora Fecha os olhos Dos soldados Pediu para abrir Os olhos Dos Giazi Fecha os olhos Dos soldados Inimigos E eles ficaram cegos Temporariamente E aí Eliseu Vai guiando Esses soldados Cegos Do exército Inimigo Até A cidade De Samaria E agora O profeta Abre os olhos Deles Quando eles Abriram os olhos Eles estavam Dentro da capital De Israel Vulneráveis Aos soldados De Israel E o rei Israel perguntou Vamos matá-los O profeta Não, não, não Não matar não Dá um banquete Para eles Com a mesa Para eles Dê comida Para eles E tratou-os Com generosidade E diz o texto Que não houve mais guerra Da Síria Contra Israel Deus reverteu o quadro Mas me permitam Um último exemplo Para eu entender Como é que Deus Vira a mesa O exército Parece maior Você não vê saída E de repente Deus abre uma saída Foi no governo De Ezequias Aqui em Judá Que as dez tribos Do norte Cuja capital Era Samaria Foi tomada Pelo exército Poderoso Da Assíria E esse mesmo exército Depois de tomar Samaria Entrincheira Jerusalém E dá um recado Para o rei Ezequias Se render E dá uma alerta Para ele Renda-se Porque nenhum Deus livrará você Das nossas mãos O rei Ezequias Aflito Consulta Ao profeta Isaías O profeta Isaías Diz Não precisa ter medo Não Não precisa ter medo Não E diz o texto Bíblico Que o próprio Deus Mandou o anjo Do Senhor E o anjo Do Senhor Feriu de morte 185 mil Soldados Assírios Que Entrincheiravam Jerusalém Tem horas Meus amados Irmãos Que parece Que o inimigo Vai nos engolir Vivos Que você vai Sucumbir Ao problema E aquilo que Hoje parece ser A sua derrota Amanhã Pode ser a sua Maior vitória Para a glória De Deus Deus Está no controle Da história Quarto lugar Davi venceu o medo Vence o medo Quando sabe Que Deus É o seu Maior prazer Olha o verso 4 Meus irmãos Eu acho isso aqui Impressionante Porque O contexto É de guerra O contexto É de cerco O contexto É de ataque De um inimigo Que quer destruir Mas olha a oração Dele no verso 4 Leia comigo Por favor Uma coisa Peço ao Senhor E a buscarei Que eu possa morar Na casa do Senhor Todos os dias Da minha vida Para contemplar A beleza do Senhor E meditar No seu Templo Davi era um homem rico Davi era um homem Famoso Davi podia ter À sua disposição Muitos prazeres Mas o que ele mais deseja É intimidade Com Deus Notem que o desejo Dele Prioritário Não é destruir o inimigo Não é matar o inimigo Não é tornar-se um rei Mais forte Mais poderoso Mais rico Ter mais terras Conquistar mais territórios Esse homem Tem algo Que move O coração dele Que alavanca Da alma dele Que é o vetor Do coração dele É buscar A presença De Deus É andar Na presença De Deus É conhecer A intimidade De Deus E ele diz Uma coisa importante Aqui Uma coisa Eu peço E diz E buscarei E tem gente Que pede Mas não busca Tem gente Que busca Mas não pede A oração É tanto Uma súplica Quanto uma ação É por isso Que é oração Você ora E age Você pede E busca Você ora E trabalha Como dizia Oliver Cromwell O líder Do exército Do parlamento Inglês Numa guerra civil Na Inglaterra Ore a Deus E mantenha a pólvora seca Ore a Deus E trabalhe Ore a Deus E haja Porque tem gente Que acha Que oração É um substituto Da ação Ele ora E cruza os braços Não é orar E agir Orar e agir Uma coisa Eu peço Ao Senhor E a buscarei Que eu possa Morar na casa Do Senhor Quantos dias Da minha vida? Até o problema Ia embora Depois que o problema Foi embora Também não preciso Mais nada De Deus Porque a gente Pede a Deus Só na hora Do aperto Do sufoco E ele quer Habitar na casa Do Senhor Não alguns dias Todos os dias Da sua vida Para fazer o que? Para contemplar A beleza do Senhor E meditar Seu Santo Templo Ele quer Deus Mais do que as Bençãos de Deus Quinto lugar Davi vence o medo Quando sabe Que Deus É o seu Protetor Olha o verso 5 Leia comigo de novo Pois no dia Da adversidade Ele me ocultará No seu pavilhão No reconto Do seu tabernáculo Me acolherá Elevar-me-á Sobre uma Rocha Oh irmãos O que significa isso? Dia da diversidade Nem todo dia É dia de adversidade Vocês concordam? Tem dia que você Está tranquilo Tem dia que é dia de festa Não é estar lá em Eclesiastes 2 Há tempo para viver Há tempo para morrer Há tempo para juntar Há tempo para espalhar Há tempo de rir Há tempo de chorar Tem dia que é dia de chorar mesmo É dor É luta É prova É vale É inimigo te espreitando É inimigo querendo te destruir É situação difícil em casa É situação difícil na família É situação difícil na saúde É situação difícil para todo lado É o dia da adversidade O dia da adversidade É o dia que parece que o inimigo Cresceu e você diminuiu É o dia que parece que a força Está toda contra você E você está Completamente desidratado Sem ânimo Sem força Mas o que é que ele diz aí? No dia da adversidade Deus me ocultará No seu Pavilhão Vamos entender essa palavra Pavilhão aí Porque É como se Deus lhe desse O melhor abrigo No pior perigo Pavilhão É o lugar mais protegido Do acampamento Por exemplo Você sabe que o próprio Davi Quando tinha batalhas e guerras Mesmo sendo rei Ele ia junto O que é que era o pavilhão? Era o local Do acampamento de guerra Mais protegido Era o quartel general Daquele que comandava as forças Do exército Com as suas proteções Com a sua proteção mais Fortalecida Não se chegava no pavilhão O inimigo Podia atacar Na borda Do lado Na fronteira Mas o pavilhão No centro É o lugar mais seguro Por exemplo Por que que Brasília está No coração Do cerrado brasileiro? Por que que Washington Não está Num litoral? Você acha que apenas Por preferência É esse lugar Mais bonito que outro? Não Isso é estratégico É muito mais fácil Você atacar o litoral Do que você atacar O centro do país Mais protegido Mais guarnecido Então note vocês Que ele está dizendo Que nesse dia Da adversidade Onde o inimigo Vem com toda a sua fúria Com todo o seu ataque Com todas as suas armas Com todo o seu arsenal Com toda a sua virulência Nesse dia Deus coloca você Dentro do pavilhão Dentro do pavilhão Lugar mais seguro Mais seguro E mais Agora eu vou usar Não uma linguagem de guerra Mas uma linguagem espiritual No reconte Do seu tabernáculo Me acolherá Você se lembra Da tentação Que fizeram com Nemias Lembra disso? Quando os inimigos Tentaram de todo jeito De roubar o Nemias Não conseguiram Eles conseguiram Corromper Um sacerdote Para dizer Para Nemias Nemias Eles vão te matar Você quer escapar? Se esconda Dentro do templo Por que Dentro do templo? Porque Ninguém podia entrar Dentro do recôndito Do templo A não ser quem? O sacerdote Se Nemias Que não era sacerdote Se escondesse Dentro do templo Aí sim Dariam a ele O motivo De ser morto Estaria quebrando Uma lei Espiritual Quando Davi De uma linguagem Figurada Porque Veja vocês Na época de Davi Nem templo tinha ainda Vocês sabem disso Quem construiu o templo Ele está falando Do tabernáculo Ele usa a palavra Templo Mas o templo Só foi construído Depois que Davi morreu Mas quando ele diz Deus me oculta No seu Tabernáculo No recôndito Lá dentro Do tabernáculo Ele está usando Essa linguagem espiritual Que Deus Põe você Naquele local Onde ninguém Pode entrar Para atacar você E ele usa Outra metáfora ainda Elevar Sobre uma Rocha Lá em cima O que ele está dizendo? Você não Precisa se render Ao medo Porque no dia Da adversidade Deus vai socorrer você Agora note uma coisa Irmãos Muito importante Porque as vezes A gente pensa assim Meu Deus Tem coisas na vida Que eu não suportaria Eu Me permita Confessar isso a vocês Eu fui criado na roça E um dos dramas Que a gente tinha lá na roça Na minha época É que as estradas Eram precárias E quase ninguém Tinha carro Quase ninguém Uma outra pessoa Fazendeiro Distante de um jipe Você nem mais vê Esse tipo de jipe hoje Se chovesse Então a viagem Era uma aventura Uma verdadeira aventura E a minha mãe Era muito enferma Muito doente E algumas vezes Eu vi minha mãe Sendo tirada de casa Dentro de um jipe Nas estradas Perigosíssimas Chovendo E meu coração Ficava sobressaltado O meu grande pavor Da adolescência Em virtude da minha mãe Ser muito doente Era medo dela morrer Eu não suporto Já muitas vezes Como adolescente Meu Deus Eu só podia me matar primeiro Ou tirar minha vida primeiro Porque eu não aguento Ver minha mãe morrer Eu não aguento Ver um membro Da minha família morrer Deus não prepara você Na véspera Se Deus permitir Que você enfrente Uma situação adversa No dia da adversidade Ele segura você Ele consola você Ele prepara você Davi está dizendo No dia da adversidade Deus vai me colocar No lugar mais protegido Do acampamento Deus vai me colocar No lugar mais seguro Do templo E Deus vai me colocar Na rocha mais elevada Do mundo Este é o seu Deus Sabe se você tem medo? Sexto lugar Davi vence o medo Quando transforma A adversidade No prelúdio Dos seus louvores Olha o verso 6 Agora será exaltada A minha cabeça Acima dos inimigos Que me cercam No seu tabernáculo Oferecerei Sacrifício de júbilo Cantarei E salmodearei O Senhor Agora quando? No dia da adversidade Na hora que a coisa Está mais apertada Na hora que você diz Acabou Eu não aguento mais Eu vou Eu vou perecer Nesse dia Deus muda o placar Deus vira a mesa E Deus coloca Diante de você Uma situação De elevação Acima dos inimigos Deus dá vitória E o lugar Da ameaça Se transforma Em prelúdio Dos seus louvores Aquela pessoa Complicada Diz Meu Deus Vai ser motivo Da minha lágrima Amanhã vai ser motivo Da sua alegria Do seu contentamento Aquele que está cativo Vai se tornar livre Se tornar instrumento Nas mãos de Deus Para libertar Outros cativos Bom Vamos ao segundo A lição do texto Então primeiro A primeira lição do texto Que você triunfa Sobre o medo Das circunstâncias Adversas Por meio da fé Em Deus Agora a segunda lição Do sal Você triunfa Sobre o medo Do fracasso Por meio da Oração fervorosa Versos 7 a 10 Então você vai ver Aqui no verso 7 Uma transição radical Abrupta E ele sai Do pico dos montes Para o vale escuro Do sofrimento Vida cristã é isso aí Viu gente É uma gangorra Tem dia que você está Celebrando Tem dia que você está chorando É isso mesmo Até Jesus voltar E até termos um corpo de glória Nós vamos chorar De jeito não Então Vamos ver Primeiro lugar A quem ele dirige A sua oração Versículo 7 a Ouve senhor A minha voz Eu clamo Notem vocês Que Davi não dirige A sua oração A um ídolo A um Deus pagão Ele dirige A sua oração A um Deus Da Aliança Irmãos É chocante É chocante isso Mas você olha Para o mundo De quase Oito bilhões De habitantes Você vê gente Esclarecida Intelectualmente Invocando Outros deuses Me permita dizer isso É chocante Eu fui ao Japão Há alguns anos E o pastor me disse Eu vou levar você No local Que se as pessoas Contarem Você não vai acreditar E me levou Num templo Chamado Templo da Fertilidade E o Deus Que eles adoram É o órgão Masculino Nas suas Mais diversas Formas E tem sacerdotes Sacerdotisas E as pessoas Vão para lá Querendo ter filhos Desejando ter filhos E se curvam E adoram E se prostram Diante desse Deus Estou falando De uma nação De primeiro mundo Aí fui a capital Um templo xintoísta E tem uma bacia Gigante Com incenso Aquela fumaça E as pessoas Chegando Quase que mergulhando Dentro daquela bacia Tentando jogar Aquela fumaça Como se fosse Uma fumaça divina Para dentro delas Ou você vai Para a Índia Que tem Um milhão De deuses Até a vaca É deusa lá E as pessoas Se curvando Diante de Tantos Ídolos De tantos Deuses Mas Davi Está dizendo O seguinte Ouve Senhor A minha voz Eu clamo E Senhor Aqui É o Deus Jeová É o Deus Da aliança É o Deus Da promessa É o Deus Que nos ama E demonstrou O seu amor Dando-nos O seu filho Então não É a questão É a questão De orar É a quem Orar A quem Orar Mas em Segundo lugar O que ele Pede em sua oração Olha o verso 7b Compadece-te De mim E responde-me Davi não chega Diante de Deus Estadiando Direitos Mostrando Suas virtudes Requerendo Ou exigindo De Deus Ou decretando Para Deus Eu decreto Eu ordeno Eu proíbo Não, não, não Ele chega Pedindo o quê? Compaixão Misericórdia Irmãos Notem isso É impossível Impossível Que alguém Em sã consciência Se prostre Diante de Deus Sem que Reconheça A grandeza De Deus E a insignificância Humana Só Mantém Soberba No coração Primeiro Quem não conhece A Deus Segundo Quem não conhece A si mesmo Honestamente Quem de nós Ousaria Dizer para Deus Deus Eu sou uma pessoa Maravilhosa O senhor Foi muito feliz Quando me escolheu Porque se o senhor Não tivesse me escolhido O senhor teria cometido Um erro estratégico Imenso Só um louco Faria isso Sou um louco Então a posição Minha Isso é essa Compadece De mim Ó Deus Tem misericórdia De mim Terceiro O que Ele anseia Em sua oração Olha comigo Verso 8 Ao meu coração Me ocorre E aí ele cita Buscai A minha presença Deus está dizendo Isso para você E para mim Deus sempre disse Isso para o seu povo Buscai a minha presença Buscai a minha presença Buscai a minha presença E agora ele diz Diante da ordenança divina Buscarei Pois senhor A tua presença Em outras palavras Meus irmãos Qual é a maior necessidade De nós Como igreja Como povo Como crentes É de coisas Qual é a maior necessidade É de bens materiais É de uma casa Mais bonita De um carro mais novo De um salário Mais robusto Essas coisas são boas Essas coisas são legítimas Você pode pedir Isso em oração Você deve orar por isso O nosso Deus É o Deus abençoador Mas às vezes As nossas orações São orações Quase que mercantilistas A gente Tem hora que Faz de Deus Um despachante celestial E se você for olhar Nas escrituras A maior necessidade E as orações Mais importantes Não foram aquelas Que chegaram diante de Deus Pedindo coisas Mas ansiando Pela própria presença De Deus Me permitam um exemplo Vocês se lembram Quando Deus se irou Contra o povo de Israel Lencades Barnea O povo havia Construído Pelas mãos de Arão Um bezerro de ouro E adorado Aquele bezerro de ouro E Deus tomou a decisão De eliminar o povo E começou um novo povo Por meio de Moisés Aí Moisés intercedeu Por povo E Deus Ouviu a oração de Moisés E perdoou o povo Aí Deus diz Para Moisés Olha Moisés Eu vou cumprir Minha palavra Eu vou levar Este povo A terra prometida Eu vou Enviar um anjo Mas eu não vou Com vocês A minha presença Não irá com vocês E qual foi A oração De Moisés Senhor Se tu não fores conosco Não nos faça subir A terra prometida É boa Um anjo Do nosso lado Muito importante Mas a maior necessidade Nossa Não é da terra Nem mesmo de um anjo É da tua presença Porque o Deus Das bênçãos É melhor que as bênçãos De Deus A maior necessidade Nossa Não é de coisas É de Deus E esse entendimento É a chave Da virada De uma vida espiritual Que tem significado Pois bem Vamos agora Observar outra coisa O que tem A Davi A colocar O que é que ele teme O que é que ele teme De fato Na sua Oração Diante de Deus O que é que apavora O coração de Davi Porque ele disse Que tinha Eu não tinha medo Do exército Eu não tinha medo Do acampamento Do inimigo Cercá-lo Eu não tinha medo Estourasse contra ele A guerra Mas uma coisa Ele tem medo Do que é que ele tem medo Versículo 9 Demonstra isso Você pode ler o 9 Comigo Vamos juntos Não Me esconda Senhor A tua face Não rejeites Com ira O teu servo Tu és O meu auxílio Não me recuses Nem me desampares Da minha salvação Agora vamos entender Isso aqui Se você ler A bênção Oraônica Ela traz O brilho Da face De Deus Sobre nós Quando Deus Resplandece O seu rosto Sobre nós Significa que Deus Está tendo favor Deus está se agradando Do seu povo Mas quando o povo Pecava A face De Deus Não estava mais Com o povo A presença De Deus Se ausentava Do povo Qual o maior Temor Que você E eu Deveríamos ter É de Deus Dizer para nós Senhor Eu não estou Me agradando De você O que você Está fazendo Está me Desagradando Então Eu vou Ocultar O meu rosto De você E se Deus Ocultar O rosto Dele De nós O que acontece Conosco Nós nos tornamos Fracos Vulneráveis Como aconteceu Com sanção O Espírito Deus se afastou Dele E se tornou Um fracote Derrotado Pelo inimigo Então Amados irmãos O que é Que deveria Mais encher O nosso coração De medo É de pecarmos Contra Deus Porque O pecado Enfraquece O pecado Adoece O pecado Nos priva Do maior Bem Que é A presença De Deus Conosco É o brilho Da face De Deus Sobre nós Então a maior Necessidade Nossa É da presença De Deus É do brilho E do resplendor Da face De Deus Sobre nós Mas Vamos pegar O último ponto Desse segundo O que tem Davi Como convicção Inabalável Em sua oração Está aí no verso 10 Leia o 10 Comigo por favor Vamos juntos Porque se meu pai E minha mãe Me desampararem O Senhor Me acolherá Vamos entender isso Davi não está dizendo Que o pai dele A mãe dele O desampararam Não Você está falando Hipoteticamente Que algumas pessoas Acham que O pai de Davi O desamparou Que a mãe de Davi O desamparou Não está escrito Isso aqui Ele está levantando Uma hipótese Qual é a hipótese? De chegar a um ponto Tão crítico Na minha vida Que meu pai Não quer saber de você Não menino A mãe diz Menino Se vira Com você Eu não estou mais Essa é uma hipótese Muito rara Mas acontece 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 Às vezes Pai e mãe Desamparam o filho Antes de ele nascer E o sacrifica No altar do Moloque Moderno Com os aplausos Da sociedade Às vezes Os filhos São desamparados Ao nascerem São rejeitados Enjeitados E Davi está dizendo Que ainda que Na pior Das situações Humanas O pai e a mãe Desamparassem Deus não desampara Ou seja Não é apenas Que o inimigo Ataque você Você não precisa Ter medo É ainda que Aqueles que Mais deviam estar Do seu lado Sejam contra você Deus não Vai desamparar você Porque pai e mãe Gosta de filho Não é porque o filho É bom não Não é porque a filha É virtuosa não Na verdade A gente gosta de filho Apesar dos problemas Deles E parece que Quanto mais o filho Dá trabalho Mais a gente tem Que botar Dose dupla De amor Não é assim mesmo? Então pai e mãe Amam filho Amam filho Porque ele é bom Porque ele tem problema Porque é saudável Porque tem problema De saúde Pai e mãe Amam filho Quando ele tira Dez na prova Quando ele Zero também Na prova Amam do mesmo jeito Você não ama Seu filho Porque ele é um sucesso Você ama seu filho Porque ele é seu filho Mas chega um momento Que pai e mãe Podem desamparar filho Mesmo assim O Senhor me acolherá Louvado seja o Senhor Mas vamos ao último ponto Para a gente encerrar Você triunfa Sobre o medo Do futuro Agora Por meio De uma viva esperança Esse é o terceiro ponto Da mensagem Triunfa sobre o medo Do futuro Por meio De uma viva esperança Versos 11 a 14 Primeiro Davi se vê Um peregrino Na caminhada da vida Versículo 11 Ensina-me Senhor O teu caminho E guia-me Por vereda plana Por causa Dos que me espreitam Olha você Que ele precisa de mapa E ele precisa de guia Ensina-me Senhor O teu caminho É o mapa Mas guia-me Por vereda plana É o guia Você tem que ter mapa Você tem que ter guia O mapa é a Bíblia O guia é o Senhor Jesus Está precisando disso? Tem hora na vida Que se você deixar você Por conta própria Você se perde Tem hora que o ex Bota você Em caminho errado Google Map Bota você Em rascada Mas esse livro É o mapa de Deus Tendo o Senhor Como guia Você vai Caminhar Por veredas de justiça Segundo Um homem vulnerável Ante adversários cruéis Olha o versículo 12 Não me deixe a vontade Dos meus adversários Pois contra mim Se levantam Falsas testemunhas Os que só respiram crueldade Meus irmãos O que Davi está dizendo é o seguinte Senhor Se o Senhor não me proteger Eu não vou aguentar Porque Os meus adversários Se eu ficar à vontade deles Exposto ao Propósito deles Eles vão me arrebentar Eles vão me quebrar Eles vão me derrotar Eles vão me matar Eles vão me destruir Até porque Senhor Eles não lá Eles não usam Armas leais Não é uma questão De enfrentamento Justo Eles usam Armas Falsas Como Está escrito aqui Contra mim Se levantam Falsas Testemunhas Os estudiosos Dizem que isso aqui Tem a ver lá com O fofoqueiro Chamado Doeg Lembra lá do Doeg? Davi está fugindo de Saúl Para lá E o sacerdote Dá para ele O pão da propostão Estava com fome E depois o Doeg Disse Olha Tem uma conspiração aqui Viu Saúl Contra você Esse sacerdote Está mancomunado Com Davi Para trair você E aí O Saúl Louco que era Chegou lá E confrontou O sacerdote E o Saúl Resolveu matar O sacerdote E todos os sacerdotes Eram 85 Mas nenhum soldado De Saúl Quer pegar arma Para matar o sacerdote Aí o fofoqueiro O Doeg Que fez a denúncia falsa Saúl falou Você vai matar E o cara Teve que pegar a espada E matar homens de Deus Falsa testemunha Terceiro lugar Um espectador Por tempos de refrigério Olha o verso 13 Ele está olhando o cenário E agora Ele mostra O desejo Do coração dele Eu creio Que verei a bondade Do Senhor Na terra Dos viventes Eu creio Que verei a bondade Do Senhor Quem crê aqui Que Deus vai trazer Um tempo de refrigério Para a gente? Quem crê aqui Que o problema Que você está vivendo Dentro da sua casa Deus vai trazer solução Deus vai trazer resposta Deus vai trazer livramento Deus vai trazer libertação Deus vai trazer cura Deus vai trazer salvação O povo de Deus Tem que viver de esperança Irmãos Esperança Ânimo Eu creio Que verei a bondade Do Senhor Finalmente Um homem Que alimenta O próprio coração De esperança Vamos ler Em pé Fique em pé Por favor E vamos ler Em voz bem alta O verso 14 Vamos ler juntos Espera Pelo Senhor Tem bom ânimo E fortifique-se o teu coração Espera pois Pelo Senhor É palavra de Deus Para você É palavra de Deus Para mim Espera no Senhor Tem bom ânimo Bom ânimo Bom ânimo Deus está no controle A nossa vida é dEle E é Ele Quem nos conduz em triunfo E dEle virá a vitória Louvado seja o nome do Senhor Amém Palavra da Verdade Com Hernandes Dias Lopes Amém 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 Amém